oi pessoal tudo bem seja bem vindo aqui esse vídeo seja bem vindo ao meu canal é se você não é inscrito já peço a vocês logo de inicio mesmo antes de falar qualquer coisa que inscreva se meu canal logo abaixo tem um botão para se inscrever no meu canal que curta esse vídeo deixa um like bem grande é muito importante pra gente aqui para o nosso canal eu peço é você bem esse vídeo pessoal a gente vai falar o seguinte esse vídeo pra mostrar pra vocês como criar um perfil comercial no instagram como criar um perfil de venda no instagram ensinando a você como é é vender através do instagram um perfil atrativo um perfil que chame a atenção certo onde as pessoas queiram comprar de você outros vídeos aí eu vou mostrar vocês também como é ganhar dinheiro através do instagram de outras formas que não sejam através que não seja como afiliado mas nesse vídeo não a gente vai focar nisso eu vou criar outros vídeos também relacionado a instagram é o instagram como eu falei outro vídeo que eu tenho no meu canal é uma das redes sociais que mais cresce no mundo é eu acho que a maior rede social no brasil são mais de 80 milhões de usuários então eu resolvi fazer esse vídeo porque pra quem quer começar no marketing digital eu indico até que começa com instagram certo se você nunca fez sua primeira venda e quer trabalhar é no marketing digital eu aconselho até que você é use um instagram de início bem é como todo mundo sabe o instagram ele é um aplicativo né a gente precisa do celular para acessar para acessar e tem até umas formas de acessar é através do computador mas pelo celular fica mais interessante ok pessoal então a gente vai lá na tela do meu celular que lá vou mostrar um passo a passo a vocês é e vou mostrar na prata beleza falou então pessoal vamos lá criar o nosso instagram certo eu vou mostrar aqui a vocês o passo a passo é um passo a passo bem simples aí onde qualquer pessoa pode fazer e como você pode ver aqui na tela eu já criei esse instagram eu não vou mostrar a vocês como se cadastrar no instagram não certo porque é muito fácil é simples de fazer então eu não vou mostrar porque senão esse vídeo vai ficar muito longo mas eu vou mostrar a vocês como eu como eu fiz certo eu já coloquei uma descrição aqui no nosso perfil e vou mostrar vocês aqui detalhadamente como fazer certo como criar um perfil atrativo como fazer um perfil onde você possa vender através do instagram é bem simples pessoal não precisa enfeitar o perfil certo não precisa chamar muita atenção com isso botar muitos detalhes não precisa disso você tem que ir direto ao ponto e tem que despertar a curiosidade da pessoa que vai visitar sua que vai visitar seu perfil ok bem vamos aqui em editar editar perfil que eu vou mostrar vocês aqui na prática bem pessoal é o seguinte eu coloquei aqui no nome do usuário como vocês podem ver eu coloquei curso cachorro saudável porque eu coloquei esse nome é por dois motivos primeiro que colocar a palavra curso é no nome do perfil é interessante porque você vai se segmentar se segmentar pessoas que realmente esteja interessada em um curso certo que realmente esteja interessada em comprar um curso é as pessoas que vão visitar seu perfil não você é qualquer pessoas mas pessoas interessadas em um curso é e também porque lá na rotmata eu encontrei um produto é com nome é curso cachorro saudável certo um curso que ensina a alimentação saudável para cães certo eu criei esse perfil no nicho de animais eu encontrei um curso muito bacana lá muito interessante que ensina a pessoa dono de cães a alimentar seus cães de forma natural esses produtos industrializados que existe hoje no mercado né e é o seguinte aqui no nome eu fiz o seguinte eu botei meu cachorro vai viver muito muito porque que eu coloquei isso eu coloquei esse nome essa frase né para gerar curiosidade e porque essa é uma promessa do curso também essa é uma promessa eles prometem que se você alimentar o seu animal de forma correta com alimentos naturais seu cachorro vai viver muito mais vai 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 ter uma vida prolongada né então por isso eu 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 tive essa ideia de colocar o nome meu cachorro vai viver mais isso desperta muita curiosidade alguém chega no perfil vai ver meu cachorro vai viver mais porque meu cachorro vai viver mais certo você tem que pensar nessa ideia de gerar curiosidade nas pessoas das pessoas que estão visitando seu perfil aqui pessoal em site a gente vai colocar o link nosso link de afiliado eu mostro já vocês aqui como a gente vai fazer isso é o bom do instagram é que tudo dá para fazer pelo celular certo tem vários aplicativos eu vou eu vou eu vou mostrar aqui os aplicativos que a gente vai usar certo para trabalhar aqui com instagram na criação desse perfil para ajudar na criação na divulgação nas postagens do do perfil então é a gente vai usar é aplicativos ok e outra coisa que eu fiz pessoal aqui na biografia como vocês podem ver eu botei as hashtags hashtag cachorro a hashtag cachorros no plural e a hashtag cachorros fofos porque eu coloquei essa hashtag essas hashtags porque elas são muito procuradas aqui no instagram tem muitas essas hashtags aqui tem essa cachorro e cachorro tem 4 milhões de publicações são muito grandes elas e por isso que eu coloquei essas hashtags isso também aqui aqui pessoal ajuda no s o certo tem uma parte esse ou aqui no 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 instagram também que é interessante para que quando a pessoa faça uma pesquisa a respeito de cachorros lá no seu no instagram ela encontre o seu perfil logo em cima aí fica mais fácil da pessoa clicar porque esse perfil está logo nas primeiras posições e a frase pessoal que eu usei aqui é para atrair as pessoas a aplicarem no link de afiliado foi a seguinte eu botei assim ó faça seu cachorro viver muito gastando pouco para isso então é você ele faz uma promessa que seu cachorro vai viver muito e em troca você não precisa gastar muito dinheiro para isso certo você não precisa é desembolsar muito dinheiro é desembolsar muito dinheiro você sabe que as pessoas elas sempre estão preocupadas com essa com essa questão de gastar muito dinheiro que a situação está difícil que realmente está no brasil né então é nesse sentido já vai ajudar despertar curiosidade nas pessoas ah eu vou fazer meu cachorro é tem uma viver muito é e vou gastar pouco para isso então vai despertar curiosidade na pessoa a pessoa vai querer clicar lá no seu link certo aí embaixo para complementar eu coloquei o que acha disso fiz uma pergunta e coloquei clique no link azul que é o link que fica aqui logo abaixo quando a gente coloca aqui em site esse link vai ficar abaixo aqui é que eu vou mostrar a vocês como colocar esse link aqui certo desde a forma de colocar pegando o link lá na hotmart na verdade eu já peguei esse link lá na hotmart e vou mostrar a vocês como encurtar ele lá no bit.ly que é o encurtador que eu uso que é bem interessante o bit.ly vou passar para outra página aqui é bem pessoal aqui nessa nessa nesse aplicativo que você está vendo agora agora isso aqui é um bloco de notas é bem facinho aí de baixar é só pesquisar lá no no google play lá no 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 play story lá é é bloco de notas você vai encontrar esse esse aplicativo é muito interessante onde você faz todas as anotações aqui é do que você vai colocar já deixa preparado aqui para colocar lá no perfil e aqui e aqui foi o que eu fiz né como eu falei para vocês eu botei faça seu cachorro viver muito é gastando pouco é para isso aí eu coloquei o que acha disso e clique no link azul esse é o link de afiliado pessoal aqui abaixo azul ó que eu vou colocar lá na no perfil só que eu peguei esse link certo eu peguei esse link eu vou mostrar aqui para vocês e para abrir outra aba aqui eu vou mostrar aqui para vocês pronto eu vou mostrar aqui para vocês esse link ele veio ele veio ó ó esse link eu peguei até essa parte é onde tem o 6k o final dele é 6k essa outra parte aqui pessoal é um é um sistema de rastreamento que a gente coloca para saber de onde veio a venda certo aí o que que eu faço aqui ó é isso é quando a gente pega um produto lá da rotina eu coloco ponto de interrogação e src igual aí eu coloco esse códigozinho esse nomezinho instabil quer dizer que o link está na bio lá do instagram aí eu botei instabil que é para saber quando a pessoa comprar o produto saber de onde veio isso isso a gente coloca esse a forma de rastrear certo que a rotina permite que a gente faça isso certo você pode ver mais detalhado aí o vídeo pode pausar o vídeo e notar esse esse essa forma de rastrear você coloca a interrogação então é o i src igual aí na frente depois do igual fica seu critério certo eu sempre coloco um instabil porque é uma forma que eu criei mesmo para saber de onde vem mas você pode colocar o que você quiser fica seu critério ok mas tem que estar junto aqui pessoal eu separei só para mostrar vocês tem que estar tudo junto aqui ok algumas vezes esse 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 essa esse ponto de interrogação já vem aqui com o link aí você não precisa mais colocar ele você coloca só a partir do i o i src igual e no o nome da frente fica seu critério eu coloco instabil porque é a minha forma de rastrear certo minha forma de rastreamento aqui que eu criei certo agora a gente vai copiar aqui pessoal esse link certo para copiar é só clicar em cima selecionar selecionar vem aqui copiar e agora pessoal a gente vai usar o bitly o bitly esse esse aplicativo aqui certo você encontra facinho ele na no playstore lá é só é só você digitar lá bitly que é fácil de você encontrar o esse aplicativo que é usado eu acho que pela maioria dos dos afiliados muita gente usa para o bom dele também é que você vai saber quantos cliques teve no no seu link no seu link de afiliado é interessante isso também para saber quantas pessoas estão clicando lá no seu link no seu link de afiliado e para colocar o seu link lá pessoal para encurtar o seu link que o bitly é um curtador de link para não ficar aquele aquele link grande feio lá da hotmart que eu acabei de mostrar a vocês vocês veem nesse sinal aqui de mais clica nele e aqui dentro pessoal você cola certo seu link e clica aqui em create e vai aqui é criar o link certo aqui pessoal é em título você pode colocar curso é curso é cachorro saudável isso é para você saber qual curso se trata para ficar interessante aqui aí você e aqui pessoal na frente depois do da da barra você vai colocar você pode já pegar esse link e usar ele dessa forma do jeito que está mas eu sempre faço o seguinte eu coloco algo aqui na frente na frente assim posso botar aqui cachorro não eu vou colocar outra coisa vou colocar aqui um nome para despertar curiosidade também é vou botar assim cachorro cachorro vou botar esse não cachorro saudável colocar tudo junto saudável deixa eu ver que é que eu vou colocar mais cachorro saudável deixa eu ver pessoal deixa eu ver vou colocar curso aqui também curso vou colocar do jeito que está aí curso cachorro saudável certo vou colocar esse espaçozinho aqui vou colocar o esse sinalzinho aqui também e depois que eu criei curso cachorro saudável e depois que eu criei assim curso cachorro saudável eu vou aqui em é só clicar aqui nessa parte aqui de cima para confirmar que você quer desse jeito certo deixa eu ver se vai aceitar peraí pessoal deixa eu voltar aqui tá dando um errozinho aqui deixa eu voltar aqui pessoal pronto 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 ele criou aqui tá aqui o link certo foi criado aí o que que eu vou fazer eu vou aqui nesse nesse sinal aqui nesse que tá em vermelho eu clico nele e vou aqui em copiar certo copy aí vou voltar lá no meu perfil do instagram e vou aqui em site e vou colar esse link aqui que eu criei certo pronto eu coloquei em site coloquei o link aqui que eu acabei de criar e vou salvar quando eu colocar o link aqui em site automaticamente vai ficar lá no meu perfil eu vou salvar aqui para mostrar vocês certo pronto aqui ó pessoal curso cachorro saudável aí quando alguém é quando eu pergunto aqui o que acha disso clique no link azul é esse link aqui eu tô me referindo o link do do bitly e quando a pessoa clicar já vai ser direcionado para mim a página de a página de vendas do produto que eu tô é que eu tô que eu que eu me afiliei certo produto que eu estou vendendo é só clicar aqui a pessoa já vai ser direcionado e você automaticamente vai dentro do aplicativo do bitly você vai saber quantos cliques teve certo quantas pessoas clicaram nesse link é muito bom o encurtador bitly ele ajuda muito nesse sentido e a imagem pessoal não falei da imagem para vocês eu peguei essa imagem aqui com essa mulher segurando o cãozinho dela eu acho interessante é você pode poder colocar mais só de um animal certo vou criar uma logomarca mas eu acho interessante ter sempre pessoas na foto certo do perfil do instagram que eu acho que gera mais credibilidade as pessoas vão ver que eu tô aqui falando com uma pessoa então instagram aqui é de uma pessoa real e não de um de uma marca eu acho mais interessante tem gente que aconselha a criar uma marca eu eu acho interessante colocar sempre uma foto de pessoas então eu tenho um outro recurso aqui interessante para pegar fotos um site muito bom para pegar fotos onde você não tem não vai ter problema com direitos autorais você pode pegar lá do google mas você sabe que existe né lá no google existe essa possibilidade essa possibilidade de dessa foto ter direitos autorais e nesse site que eu vou mostrar aqui para vocês não acontece isso deixa eu abrir aqui o cromo deixa eu abrir aqui o nome do site pessoal é o pixel bay certo é o pixel bay se eu digitar aqui olha cachorro 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 feliz eu vou fazer uma busca olha quantas fotos quantas fotos interessantes de ótima qualidade de boa resolução certo é essas fotos aqui nenhuma pessoal tem você vai ter problemas com direitos autorais eu adoro esse site eu sempre uso esse site aqui para pegar minhas fotos para criar meus perfis no instagram sempre uso se quiser se quiser colocar essa foto aqui com essa criança só clicar nela certo clicou nessa foto tem duas formas de salvar essa foto aqui você pode vir aqui em download download grátis certo e escolher o tamanho para uma foto do perfil do instagram sempre deixa aqui em 640 por 513 e vou aqui em fazer em download download a outra forma é clicar em cima da foto segurar e você vai aqui em fazer download da imagem é outra forma de salvar a foto lá no seu computador depois subir a foto lá para o instagram esse site é demais esse pixel bay eu vou deixar ele na descrição aí certo para quando vocês quiserem usar ele já vou deixar ele na descrição para colocar uma foto aqui pessoal também é simples aqui ó só vir em editar e alterar foto certo aí você vai nova foto no perfil quando você criar não vai ter nenhuma foto mas você clica aqui nova foto perfil e sob essa foto aqui para o seu perfil ok pessoal é bem simples de fazer certo é uma forma interessante de fazer de uma forma atrativa também se faz parte da atração da pessoa ao seu perfil quando você coloca fotos de pessoas de uma pessoa real certo uma pessoa se torna um perfil natural as pessoas vão dar mais confiança seu perfil é se você colocar foto de pessoas no seu perfil eu acho interessante colocar de pessoas certo aí fica a seu critério se quiser colocar a foto de outra forma criar uma marca e fica a seu critério mas eu coloco sempre foto de pessoas mesmo porque essa foto que eu peguei foi lá do pixel bay eu não vou ter direito problema nenhum com questões de direitos autorais dessa foto não tem o menor risco disso acontecer lá o pixel bay só só coloca foto sem direitos autorais ok pessoal bem outra coisa aqui pessoal que eu quero mostrar para vocês é sobre as postagens certo é outra coisa para atrair o seu público certo para fazer com seu perfil cresça mais rápido você vem aqui eu vou aqui em pesquisa pesquisar vou botar cachorro aqui clicar em cachorro 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 pronta para você ver se a hashtag cachorro tem mais de 4 milhões de publicações eu vou clicar nela e vou escolher aqui uma 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 publicação eu quero mostrar a vocês que a publicação é você pode já que já que o meu curso por exemplo ele fala sobre alimentação saudável você pode pegar publicações sobre alimentação canina e colocar lá no seu perfil mas uma publicação que gera muito engajamento com as pessoas é publicações tipo essas aqui é são é de frases deixa eu pegar uma aqui é é como essa daqui ó bom dia bom dia acordar aí tem um cachorro puxando a orelha o cachorrinho pequeno puxando a orelha do cachorro grande você pode colocar essa 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 publicação que na parte da manhã que é bem interessante é você colocar uma publicação assim é outra publicação porque você ainda não não clicou coraçãozinho essa é uma publicação olha interessantíssima muito interessante para que para que as pessoas a gera engajamento você teve tem uma ideia nessa publicação aqui ó teve mil oitocentos e sessenta e oito curtidas e dezenove comentários tá vendo com a publicação interessante vou ensinar vocês aqui pessoal como é pegar uma publicação dessa é interessante também pessoal que você faça suas próprias publicações mas de início você pega uma publicação é de outras pessoas mesmo porque no início do instagram não coloco o link de afiliado quer dizer eu não coloco o link não é o link de afiliado o link de afiliado estava no perfil mas eu eu no começo eu não peço para as pessoas é comprarem nada de mim eu quero que meu perfil cresça depois que ele crescer tiver uns três mil seguidores aí que parece muito mas não é é pouco certo você consegue isso rapidinho aí eu começo a falar do curso nas publicações no perfil no perfil também pessoal interessante eu já ensinei a vocês lá como como criar mas interessante vocês só colocar aquele link aquela chamada para ação lá que tem no perfil quando seu perfil já tiver mais de três mil seguidores eu vou ensinar como como copiar uma publicação aqui para colocar no seu perfil você vem aqui nesses três pontinhos vai aqui copiar o link certo e você só vai usar outro aplicativo que se chama esse aplicativo aqui ó baixador de vídeos clica nele é fácil de encontrar ele tá nas primeiras posições lá no na 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 play história é só só clicar nele certo só vai instalar o aplicativo ele é muito bom o bom desse aplicativo é o seguinte ele já salvou quando eu abri ele já salvou a imagem que automaticamente ele tem é dois recursos aqui interessante é você pode copiar é tudo nesse caso ele vai copiar tudo porque ele não tem as raste as hashtags aqui certo mas você tem a opção que vai aparecer a opção quando tiver hashtags é copiar a hashtag só as hashtags ou copiar tudo todo o conteúdo todo o texto com as hashtags eu vou clicar aqui em copiar tudo certo pronto copiei tudo volto aqui no meu instagram é o instagram que eu criei aqui vou pegar essa essa aqui essa essa foto vou subir aqui em mais certo pronto tá aqui o o a foto eu vou em avançar avançar novamente vou clicar aqui segurar e apertar aqui em colar olha ele copiou todo o texto que tava lá se você quiser fazer uma modificação ou modificação no texto você faz eu geralmente tira isso aqui do do que é o instagram do da pessoa que eu peguei assim eu tiro essa parte certo tiro isso aqui deixa eu ver se eu tô dando umas travadinha aqui porque tá gravando mas assim mesmo certo eu coloco aqui é por exemplo que na frente eu coloco é marque marque sua amiga amiga ou amigo porque as duas pessoas os dois gêneros gosta de animais não é tanto homem quanto mulher então eu sempre boto alguma coisa assim certo é eu também faço o seguinte eu uso aquelas hashtags certo já separei aqui no bloco de nota as as mesmas hashtags você pode colocar até 25 hashtags mas eu uso aquelas mesmas hashtags que eu usei aqui lá no perfil eu uso elas aqui certo eu coloco elas aqui é eu criei até pessoal aqui um texto que você não vai fazer isso no começo você vai fazer isso quando o seu perfil tiver já com de 3 mil pessoas te seguindo acima certo de 3 mil ou mais pessoas que você vai colocar o seguinte você vai colocar escrever assim atenção temos um recado importante para você no perfil passar lá aí eu coloquei as hashtags aqui embaixo coloquei o meu perfil é dizendo nos sigam certo isso vai fazer com que a pessoa vai visitar seu perfil e veja aquela mensagem que a gente colocou lá no perfil para chamar a atenção da pessoa para que a pessoa conheça o nosso produto eu coloquei aqui dentro coloquei aqui eu faço também adicionar localização eu sempre coloco aqui é Brasil boto br aqui para encontrar Brasil é outra forma também de publicação e vou em compartilhar essa nossa é vai ser a primeira publicação do 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 nosso perfil deixa eu ver se já chegou tá aqui ó vai ficar desse jeito chamei a publicação já curto de início certo vai ficar desse jeito ó atenção temos um recado importante para você no perfil passa lá isso aqui ficou um pouco assim deixa eu editar aqui desorganizar essa parte porque isso aqui às vezes tem que ficar lá em baixo isso aqui tem que ficar separado e às vezes não fica mas é normal você vai colocando aqui do seu jeito deixa eu colocar outra coisa aqui deixa eu colocar um deixa eu colocar isso aqui dessa forma ver se fica agora separado pronto eu botei só três três pronto agora ficou melhor coloquei só três as tags aqui pessoal é as tags cachorro cachorros e cachorros fofos certo mas você pode colocar até vinte e cinco hashtags aí certo já tem é três curtidas aqui para você ver como é rápido aqui no instagram então você pode colocar até mais então você pode colocar até mais hashtag certo colocando as três aqui como exemplo mas eu aconselho vocês colocarem as mesmas hashtags que você usou no perfil colocar na descrição do 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 da sua postagem certo atenção temos um recado importante para você é passar lá lá no perfil eu tô pedindo para pessoa quando a pessoa ver a publicação pedindo para ela vir aqui ó para o perfil e dá uma olhadinha aqui no no na na chamada para a ação que a gente fez faça seu cachorro viver muito gastando pouco para isso o que você acha clique no link azul pronto não precisa mais do que isso precisa enfrentar tem gente que pega um perfil faz um perfil enorme cheio de coisa cheio de detalhes a pessoa fica perdendo tempo e não sabe nem o que que tá acontecendo naquele momento na hora que ele tá lendo então vai direto o assunto que dá certo ok pessoal bem pessoal é é esse o vídeo certo é bem simples criar uma um perfil de venda aqui no instagram não tem nenhum segredo para isso é fácil muito fácil de criar se você seguir esses passos com certeza com toda certeza do mundo você vai ter resultados você vai fazer se não fez sua primeira venda vai fazer sua a sua a venda certo o vídeo ficou um pouco longo mas assim mesmo assiste esse vídeo todo até o final porque as vezes um detalhe você deixa de fazer uma coisa que você deveria ter feito esse detalhe muda tudo então pessoal como você pode ver no vídeo aí criar um perfil no instagram não é difícil criar um perfil atrativo um perfil de venda no instagram não é difícil só basta escolher o nicho de atuação que você quer e colocar em prática certo coloca postagens atrativas postagens que geram curiosidade nas pessoas que com certeza você vai ter sucesso ok pessoal eu já peço a vocês que deixem aquele like aí bem grandão novamente que inscreva-se no meu canal que logo estarei fazendo outros vídeos falando do instagram e de outras redes sociais de tudo que é relacionado a marca digital obrigado pessoal por assistir esse vídeo valeu até a próxima falou e aí